Bom dia, Sr. Presidente Rodrigo Lago. Quero iniciar aqui desejando excelente semana a todos, que Deus possa abençoar, cumprimentar os internautas, galeria, todos os deputados aqui presentes. Quero iniciar falando da semana que tivemos da Assembleia Itinerante na cidade de Caxias. Parabenizar o prefeito Fábio Gentil pela receptividade, Daniela, deputada Cláudia. Parabenizar a nossa presidente, deputada Irassema Vale, pela recepção e pelo diálogo em prol daquela região. Me sinto um deputado da terra, porque Caxias é a co-irmã da minha cidade, Codó. E Caxias está sendo muito bem administrado pelo prefeito Fábio Gentil, que prontamente convidou o governador e todos os deputados para entregar uma obra de grande relevância, principalmente na geração de emprego e renda, que é o shopping da gente que leva o nome do saudoso Zé Gentil. E junto com esse shopping, onde incentiva o empreendedorismo, tira os vendedores ambulantes da rua e coloca num ambiente digno. Eu quero dizer que é uma das bandeiras que eu defendo nessa casa, é a geração de emprego e renda, é o empreendedorismo. Destaco também a Casa da Mulher Maranhense, que o prefeito entregou, junto com o governador, fez uma linda estrutura de uma casa, que colocou para proteger as mulheres violentadas de feminicídio. E encerro a fala dizendo lá, em Caxias, a gente pôde acompanhar a grande gestão do prefeito Fábio Gentil. E em seguida, no mesmo dia, no mesmo sábado, o nosso governador Carlos Brandão, que eu tive o prazer de acompanhá-lo, foi até a cidade de Codó. Diferente de Caxias, onde Codó não tinha nada para inaugurar com recurso próprio, o governador Carlos Brandão, inaugurou a segunda etapa da escola IEMA, que foi o ginásio, o auditório e a quadra poliesportiva. Escola esta que lá em 2017, no dia 12 de janeiro, eu tive a oportunidade de estar à frente do município e junto com o nosso secretário até então, Felipe Camarão, e o ex-governador Flávio Dino, tivemos a oportunidade de iniciar essa obra. Dessa escola de tempo integral, que é o IEMA, da cidade de Codó. Lá nesse bairro São Vicente Palotti, senhores deputados, senhor presidente, lá é um bairro muito carente, onde tivemos várias ações. Fizemos a Avenida Pantanal, fizemos uma creche que leva o nome da ex-professora Eva Gomes, fizemos poços artesianos e muita outra infraestrutura. Mas, graças a Deus, o nosso governador Carlos Brandão prontamente anunciou a Praça da Família, em frente a essa Praça do IEMA, essa escola do IEMA, onde também pôde anunciar a escola militar, escola militar Tiradentes, que foi uma indicação feita por nós aqui na Assembleia. fizemos essa indicação aqui na casa e o governador prontamente na cidade de Codó anunciou a instalação da escola militar Tiradentes. Destaco também a Patrulha Maria da Penha, que já existe, que foi implantada recentemente, mas também a chegada da Casa da Mulher Maranhense, que é também uma outra ação importante que o nosso governador anunciou, como a Praça do quilômetro 17, uma Praça da Família, que é de grande relevância para toda a população. Mas destaco aqui também, senhores deputados, a questão da UTI de nossa cidade. Nós estamos passando por um problema sério, onde a UTI deixou, está deixando de funcionar. O nosso governador, Carlos Brandão, sensivelmente, alocou um recurso de aproximadamente 3 milhões e 250 mil anos para que a cidade de Codó não deixe de ter UTI. Eu quero parabenizar a senadora Ana Paula, que também fez o aporte de 1 milhão de reais para a saúde de Codó, para não deixar a saúde, a UTI, deixar de funcionar. E destacar que essas ações vão fazer com que a UTI se mantenha. Eu fiz uma doação de uma ambulância, também para a cidade de Codó. Agora, no dia 22, vamos receber a primeira ambulância para a cidade de Codó. E também destinei 1 milhão de reais para a compra de carrinhos no âmbito do programa Mais Renda, que é geração de renda e empreendedorismo às pessoas. Portanto, senhores e senhores deputados, eu destaco essas relevantes importâncias, que eu afirmo que, graças ao apoio do nosso governador, Carlos Brandão, a cidade de Codó está funcionando. Porque quando o codoense precisa de saúde, ele procura... Mais 30 segundos, senhor presidente. Quando a cidade de Codó precisa de saúde, ele encontra na policlínica, encontra na UPA, encontra nos serviços de atenção que o Estado está fazendo, que é a UTI também. Portanto, destaco essa relevância e importância e desejo a todos aí também, aproveitando, que estamos no mês de maio, mês das mães. Eu quero desejar um excelente dia das mães a todas as mães, não só a mãe do meu filho, não só a minha mãe, mas a todas as mães maranhenses. Dizer que, como deputado estadual, continuarei seguindo para garantir os direitos de proteção a acesso às políticas públicas para todas as mulheres. Tive a oportunidade de ser prefeito e também destaquei, no meu mandato, ações importantes como a distribuição de enxovais a todas as mães que nasceram na cidade de Codó. Destaco também o centro de parto normal, onde instalamos dentro do centro de parto normal o centro... Mais 30 segundos, deputado Magílio. Destaco essa ação importante, que foi o centro de parto normal, onde instalamos o centro de resistência civil para que os bebês fossem registrados ainda dentro do hospital. Portanto, senhor presidente, muito obrigado e desejo a todos um excelente dia. Obrigado.